Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a volta triunfal do crime organizado ao poder, no Nordeste e no Brasil. Isso de acordo com investigações do Ministério Público e Polícia Federal. Peço que deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Direto ao ponto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O senador Randolfe Rodrigues ficou indignado novamente, desta vez porque o Supremo Tribunal Federal arquivou denúncia contra Bolsonaro, que era acusado pela esquerda de responsabilidade sobre as mortes do Covid no Brasil. Apenas mentes profundamente perturbadas podiam acreditar nesse tipo de narrativa. Mas infelizmente, muita gente ainda segue essa lorota encampada, principalmente pelo próprio Randolfe Rodrigues. Em julho de 2022, a Procuradoria Geral da República tinha pedido que os processos fossem arquivados, alegando que não havia evidências mínimas para a instauração de processo criminal. Agora, a Advocacia do Senado Federal está apresentando um recurso em nome da CPI da Covid. Randolfe Rodrigues disse que o arquivamento é inaceitável. Silêncio da mídia piauiense e nordestina sobre essa grave denúncia publicada pela revista Veja. Segundo a matéria, o crime organizado teria interferido nas eleições de 2022 no Piauí, sobretudo em favor de candidatos governistas ligados ao PT. O Ministério Público investiga a situação. A revista informa ainda que, em setembro do ano passado, a polícia do Piauí estava monitorando a maior padrilha de tráfico de cocaína da região, que viria a ser presa dois meses depois. Durante a missão, os agentes constataram que os criminosos estavam adesivando carros com propaganda de candidatos e chegaram a visitar até o comitê eleitoral de um deles. O monitoramento mostrou que os traficantes utilizavam em seus veículos adesivos do deputado estadual Georgiano Neto, do MDB. Depois que a quadrilha foi presa em novembro, a polícia descobriu que um dos criminosos, Ramon Santiago Matos Nascimento, havia sido contratado no gabinete do parlamentar, mesmo estando recolhido na penitenciária do Estado. Foi monitorada também a presença de veículos supostamente ligados a traficantes em frente ao gabinete do deputado federal Jadiel Alencar, do Partido Verde. Em oportunidade recente, mostramos aqui no canal a presença de um desses elementos presos, sob acusação de vinculação com o tráfico no Palácio de Karnak. O mencionado indivíduo foi recebido no gabinete do então governador Wellington Dias, hoje senador do PT e ministro do Desenvolvimento Regional do suposto governo Lula. Mais uma vez, lamentamos o silêncio e a conivência da imprensa local, e desta feita até nacional com a denúncia. Esse caso precisa ser apurado em profundidade para que a sociedade tenha respostas conclusivas. Claro que também precisamos combater o aparelhamento das instituições. Caso contrário, Ministério Público e Polícia Federal estarão trabalhando de graça. Estarão simplesmente jogando no lixo o dinheiro do contribuinte usado nessas investigações. Comente, compartilhe. Tony Rodrigues, Além da Notícia, e até o nosso próximo encontro.